Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Comigo aqui está tudo bem. Meu nome é Lorene Proença, do canal Lorene Proença Crochê. Pessoal, vim aqui dar uma satisfação aqui. O que que eu tô aprontando? Eu peguei uma lã que eu tinha aqui, né? Guardada há tempos. E fiz essa proposta aqui, tá? É uma proposta bem bonita, né? É um trabalho bem... Gostei muito com esse trabalho aqui, né? Parece uma toalhinha, né? Mas não é, gente. Ela é uma boina. Aí, eu tô aqui passando a tarde toda tentando editar ela, o vídeo dela, mas ainda não consegui, tá? Ah, eu fiz a videoaula da boina, dessa boina, só que não tô conseguindo editar. Calma, vou conseguir editar. Mas, por enquanto, tá? Tá difícil, tá bom? Fiz essa boina. Ela ficou assim. Olha. Linda, né? Bem linda. Opa, eu tava lá do outro lado, mostrando pra vocês. Gente, que mulher louca. Esse vídeo vai ser bem rapidinho, tá? Só pra tá falando pra vocês o que que eu tô fazendo por aqui. Aí, tirando a boina, fazendo uma blusinha pra minha neta. Tenho que tá provando nela ainda pra ver o tamanho, né? Da blusinha aqui. Ela me pediu uma blusinha na cor azul. Ela adora azul, gente. Quando ela era bem pequenininha, ela gostava muito do rosa. Tudo que era dela, tudo que ela vestia era rosa. Agora, ela quer azul. Deixa eu ver se vocês estão vendo direitinho. Agora, ela quer azul, né? Então, eu acho que já tá ficando um vestidinho. Eu acho que vamos ter que diminuir um pouquinho aqui. Então, por isso, eu ainda não rematei ele, né? Porque se você remata aqui, aí sobrou um tanto aqui, né? De fio aqui, né? Aí, se eu remato aqui e precisa que eu desfaça umas duas, três carreiras aqui, né? Pra dar a blusinha dela. Aí, eu vou ficar com esses pedaceiras de fio aqui que eu vou acabar jogando no lixo, né? Então, então, não, né, pessoal? Aqui vai os botõezinhos, né? Eu já fui lá em cima. Já comprei os botõezinhos. Só que aí, cada vez que ela vem aqui em casa, ela acaba vindo ou irritada ou a avó mesmo esquece de estar pedindo pra ela pra provar, né? Pra estar entregando pra ela. Esses são os botõezinhos. Eu não tenho ideia como é que eu vou conseguir pregar isso aqui, mas eu vou ter que pregar ele, né? Eu vou ter que comprar um fio azul. Um fio azul pra mim tá pregando os botõezinhos. Porque o furinho aqui é bem pequenininho, né? Então, e aí, são... Vai três botõezinhos desse. Vai sobrar ainda três botõezinhos pra próximo trabalho, né? E fazer os arremates aqui, gente. Ainda tem os arremates aqui do vestidinho, né? Então, esse é o vestidinho. A boina tá pronta. A boina já tá prontinha. Ela ficou... Gente, o peso disso aqui deve de não tá pesando nada, né? A medida dela aqui... Aqui, ela ficou com vinte, vinte e dois. Vinte e dois aqui, né? Nessa... Nesse trabalho aqui da frente. Eu achei muito linda. E por... Por causa que a lã é uma lã... É uma lã gostosa, é uma lã... Gente, ela é uma lã lisa, lisíssima. Então, como ela é lisa e um pouco mais fina, eu acho que ela vai ficar bem gostosa de estar colocando e saindo. Porque eu acho que, às vezes, a boina é muito, né? Muito... É grossa? Fica muito quente, né? Então, a boina tá aqui. Tô fazendo uma encomenda aqui, né? Uma encomenda que tá quase no final aqui, a minha encomenda. Tá quase no final. Terminando ela... Nossa, eu tava terminando ela ali no escuro mesmo. O gorro, né? A mulher que é de pompom. Aí, eu vou ter que tá pondo um pompom nela aqui ainda. Ela vai ficar assim, né? Ela vai ficar linda. Essa cor é linda, né? E eu tô terminando esse gorro aqui. E tenho que fazer o pompom ainda, né? Ainda vou... Vou tá... Vou tá terminando ela. Vou medir ela aqui direitinho pra ver se dá o tamanho já. Então, pessoal. Eu vou ter que editar a videoaula da boina aqui pra tá largando aqui no canal. É isso, pessoal. Então, vocês aguardem aí que vai sair a videoaula da boina. Com certeza. Só deixa eu esfriar um pouco a minha cabeça. Que ontem eu fiquei muito, muita... Com a cabeça muito estressada. E eu... Tentando editar vídeo, gente. Se eu pudesse pagar, eu pagava pra alguém editar vídeo pra mim. E é isso aqui, gente. Eu trouxe mais aqui. Vim aqui mais pra mostrar pra vocês. Tô fazendo tudo ao mesmo tempo. Mas eu fiz a videoaula primeiro. Já faz uns dois dias. E eu não tô conseguindo editar. Tá bom? Mas eu vou conseguir editar. Com certeza, né? Ou eu, ou alguém vai editar pra mim. Mas eu vou conseguir tá jogando a videoaula no canal. Tá bom, pessoal? Então, esperem que a videoaula da boina tá chegando aí. Tá bom? Até mais. Beijos. Fique com Deus. Quem não for inscrito no meu canal, vai lá. Se inscreve. Quem já for inscrito, vai lá. Deixa o like pra mim também. Olha o vídeo. O vídeo é um vídeo bem rapidinho. Um vídeo que vai dar o quê aí? Uns 10 minutinhos. 10 minutinhos, pessoal. É um videozinho rápido. Eu vou... Eu vou tá pesando aqui a boina pra vocês verem. Quanto que ela ficou pesando. Gente, 53 gramas, gente. É muito leve. Mas é uma boina, né? E o barbante também é um barbante leve, né? Então, eu acho que é... É por isso, né? É o barbante, não. No caso, aqui é uma lã. Uma lã... Uma lã bem... Uma lã que não junta pelinho. Uma lã muito boa. Tá? E muito boa e muito cara também. Então, é isso, pessoal. Fiquem todos com Deus. E até mais, pessoal. Beijos, beijos, beijos. Beijos, beijos.